Satanás quis competir com Deus, quis competir com o verdadeiro, quis competir com a verdade irmãos, ele só tem a falsificação, ele só tem a imitação, ele só tem mentira, só tem engano mas no final dos tempos ele vai seduzir as ações, vai seduzir muita gente se possível até os próprios cristãos serão seduzidos e a fé se esfriará, apatia da fé começará, já começou muitos estão se distanciando de Deus, mesmo sendo alguém que se converteu ao Senhor o amor se esfriará, mas irmãos, nós temos que agarrar no verdadeiro nós temos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus irmãos, sabe porquê? se nós estamos lidando com a verdade, a gente não tem que adulterar, a gente não tem que tornar a verdade mais palatável para as pessoas, usando artifícios para explicar sobre Deus com as coisas de Deus, nós temos que aprender a cortar reto porque a verdade é verdade, a verdade não precisa que o coloque um pouco de fermento para se tornar a massa mais fácil de mastigar, não é isso? então, os verdadeiros ministros de Deus, eles não andam com astúcia, não adulteram a palavra de Deus antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade a única preocupação dos verdadeiros ministros de Deus, irmãos, não é buscar fama não é buscar prosperidade, não é buscar ganhar dinheiro cachês, não é manifestar a verdade a minha única preocupação aqui, irmãos, é ajudar vocês a reconhecerem a verdade e a viverem na verdade e terem a realidade em vocês na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas irmãos, existe a palavra da verdade não é a palavra que fala a respeito da verdade mas em uma palavra que contém a verdade nela os irmãos entenderam? nós podemos ter muitas verdades trazendo conhecimento a respeito da verdade mas nós temos a palavra da verdade a própria palavra tem o conteúdo da verdade é dessa palavra que nós precisamos, irmãos amém? então quando você recebe a palavra da verdade você sabe que tem verdade nela você não é superficial você não vai lidar com ela de uma maneira superficial você vai buscar onde está a verdade você vai buscar ter realidade dessa palavra agora